As vendas de um dos maiores grupos de luxo do mundo caíram com a diminuição da demanda chinesa. É assunto para o nosso comentarista de business, Bruno Meyer. Um império do luxo europeu que mostrou uma queda maior do que o previsto no terceiro trimestre e principalmente pela diminuição da demanda chinesa por bolsas caríssimas como a Louis Vuitton. A LVMH, dona de marcas como a Louis Vuitton, a Dior, a Tiffany, a Sephora, faturou 19 bilhões de euros entre julho e setembro, uma queda de 4,4% na comparação anual. Em comunicado, a companhia que já foi a mais valiosa da Europa e perdeu esse posto para a dinamarquesa Novo Nordisk, a dona do Ozenpik, disse que está sentindo os efeitos de uma base de comparação elevada com a redução da demanda pós-pandemia. A baixa se deve, sobretudo, pelos consumidores chineses, cujo apetite por compras de alto padrão e valor antes parecia insaciável. Os chineses reduziram os gastos com bens caros em meio a preocupações com o crescimento econômico lento e uma crise no mercado imobiliário. As vendas orgânicas na região, que inclui a China, caíram 16% no trimestre. A gente está falando, claro, da LVMH, mais do que as estimativas dos investidores. As vendas no Japão também tiveram um desempenho pior do que o esperado, à medida que um iene mais forte afetou os gastos dos consumidores chineses, que viajaram para lá para comprar itens de luxo. A divisão de moda e artigos de couro da LVMH, como a Dior, a Louis Vuitton, relatou um declínio de 5% nas vendas, bem abaixo das expectativas de investidores, que previu um crescimento de 4%. É a primeira queda desse segmento desde 2020, durante a pandemia de Covid-19. Como a LVMH é a gigante e maior do setor, há receio de que outras companhias também sejam impactadas. A Burberry, a Karen, a dona da Gucci, já sofreram quedas de dois dígitos nas vendas nos últimos trimestres. Controlada pelo francês Bernard Arnault, a quinta pessoa mais rica do mundo, a LVMH possui cerca de 75 marcas de luxo que abrangem moda, joias, hotéis, bebidas. Todas as principais unidades do grupo não atingiram as estimativas dos analistas no terceiro trimestre. A LVMH destacou, no entanto, o desempenho das suas marcas de perfumes, cosméticos, produtos que não são voltados à alta renda no terceiro trimestre e nos nove primeiros meses do ano. Obrigado. Obrigado.